Décima primeira reunião ordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Gostaria aqui, inicialmente, de parabenizar o nosso colega, ao deputado Enes Cândido, por apresentar aqui hoje a sugestão dessa audiência pública. É um deputado que, em primeiro mandato, mas já tem mostrado aqui na Assembleia a sua contribuição, não só nas questões aqui da Comissão de Saúde, mas em tantas outras comissões aqui dessa Assembleia. Então, Enes, eu gostaria aqui de parabenizar pela sugestão desse tema. A finalidade dessa reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar, proposições da comissão e realizar audiência de convidados. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails. da senhora Marluza Aparecida Mourinho Werneck, Ana Célia Jacinto, Cristiano da Silva, Elaine Telles, Dayana Felizar de Oliveira, solicitando a aprovação da emenda ao projeto do governador referente às gaijes, para que todos os servidores da área da saúde sejam beneficiados. da senhora Valdiceia, paciente com fibromialgia, solicitando informações a respeito dos direitos e benefícios concedidos pela Lei nº 24.508, de 2023, que assegura ao indivíduo com fibromialgia os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para pessoa com deficiência. Estas são as correspondências. A presidência acusa aqui também o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 4.464, de 2023, em segundo turno, relatório do evento institucional de 2024, em turno único, relator, deputado doutor Wilson Batista. Projeto de Lei nº 781, de 2023, no primeiro turno, da deputada Lúdia Falcão. Projeto... Ok. Vamos passar, então, à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as conquistas obtidas pelo grupo de pesquisa The Together Trial, sediado em Minas Gerais, ganhador do prêmio David Sacchetti, e referência mundial em pesquisa de medicamentos ambulatoriais para o tratamento da COVID-19. Os convidados para esta reunião estão presentes, os seguintes convidados. Fabiano de Souza Valentim, assessor da presidência da FAPEMIG, representando o senhor Carlos Alberto, de Oliveira, Gilmar Reis, colega médico, líder do grupo de pesquisa The Together, médico cardiologista. Otávio de Costa Rocha, diretor científico da Academia Mineira de Medicina. Ademar Dias de Figueiredo Neto, membro do grupo de pesquisa The Together, médico professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. Satisfação participar aqui nessa audiência. Eu também formei médico na Universidade Federal de Juiz de Fora. Prazer em receber você aqui como conterrâneo de Juiz de Fora. Daniela Carla Medeiros Silva, membro do grupo de pesquisa The Together, médica dermatologista. Eduardo Augusto dos Santos Moreira, médico cirurgião cardiovascular. Leonardo Cansado Monteiro Savassi, professor na Universidade Federal de Ouro Preto. Luciene Barra Ribeiro, enfermeira... De qual localização? Qual cidade que você... Do grupo The Together também. Maria Isabel Campos Simplício, farmacêutica e membro do grupo de pesquisa The Together. Padre Luiz Henrique Eloy, relator da Universidade... Não estão presentes. Ok, já relatei, já falei o nome de todos os presentes. Então, mais uma vez aqui, parabenizar ao Enes Cândido pela sugestão da audiência pública. Agradecer também a presença do doutor Paulo, que é médico, membro dessa comissão de saúde. E vou passar aqui a condução dessa audiência ao deputado Enes Cândido, que é o autor do requerimento para a realização dessa audiência. Com a palavra, deputado Enes Cândido. Antes de eu começar, primeiro, bom dia. Queria passar a palavra ao doutor Paulo, para fazer suas considerações. Tem outros compromissos, é membro efetivo dessa comissão. Estou me sentindo aqui hoje, um enfermeiro, no meio de dois médicos efetivos da comissão de saúde. Mas está bom. A vivência dentro de hospital, a vivência nas gerências, nas direções onde já passei, nos traz esse bom relacionamento com toda a equipe multidisciplinar. E, então, antes de a gente começar, de fato, aqui a audiência, e eu fazer minhas considerações, eu quero passar a palavra ao doutor Paulo. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Enes Cândido pela iniciativa. O deputado Wilson Batista, membro também dessa comissão. Eu também, como doutor Wilson, a gente está em formação em medicina, já há 25 anos. E o tema de hoje é de extrema relevância. Um tema que pegou o mundo de surpresa. Nós temos pandemia a cada 100 anos. E a última pandemia foi há 100 anos, tivemos essa última agora, que pegou todo o mundo de surpresa, inclusive o Brasil. E mostrou que o nosso país não estava, e ainda continua caminhando, não estava preparado para essa pandemia. Eu fui vice-prefeito da cidade de Pouso Alegre, e acompanhei de perto esse período pandêmico, e foi um grande desafio para os prefeitos, para o secretário de saúde, para os hospitais, falta disso, falta daquilo, porque não se tinha preparado a logística de suprimentos para combater. Então, quando vem um tema relevante, de pesquisa, premiada, a gente fica muito feliz de estar discutindo isso aqui no parlamento. Porque é daqui que surgem, e que saem todas as leis, todas as diretrizes, a regulação do nosso Estado, do nosso país, sai dos parlamentos. Então, tê-los aqui é um grande prazer, e conte com o trabalho nosso aqui na Comissão de Saúde, de onde a gente já está aqui, estou no segundo mandato, trabalhando, e que a gente possa contribuir com esse trabalho da melhor forma possível. E eu tenho uma curiosidade, eu concluí o meu mestrado no ano de 2022, durante a pandemia, e a minha tese de mestrado, a minha dissertação, foi exatamente um projeto de lei desta casa, aprovado em tempo recorde, três meses, foi aprovado com urgência, onde os pais ou responsáveis por filhos, por crianças, idade escolar, pré-escolar e infantil, pudessem ter prioridade no trabalho remoto, durante a pandemia, porque o Estado estabeleceu o trabalho remoto, mas não tinha como estabelecer quem ia ficar em casa e quem não ia. E aí, esse projeto de lei foi aprovado aqui nessa casa, e foi tema da minha dissertação de mestrado. E hoje é um projeto de lei aprovado aqui nessa casa, no decorrer da pandemia. Então, a gente tem uma relação íntima com esse processo. Muito obrigado. Obrigado, viu, presidente, pelo convite de estar aqui hoje também. Eu que agradeço. Mas, muito bom dia. Hoje, com um assunto mais técnico, nós já fizemos aqui, doutor Wilson e doutor Paulo, uma homenagem lá no plenário, no ano passado, no final do ano passado, sobre essa experiência exitosa durante essa pandemia que nós vivemos e queremos que, se Deus quiser, nos próximos 200 anos, não passemos outra dessa. Tudo que se... E vocês, como dois médicos, tem médicos aqui também, doutor Dermar, doutor Gilmar e os demais aí. O Manuel também é médico, não é? É também, não é? O que eu, enquanto gestor hospitalar, percebi é que tudo que a gente aprendeu de medicina intensiva mudou durante aquele paciente que era totalmente desestabilizado a todo o tempo. E, mediante a todo esse cenário de guerra, tinha que ter pessoas equilibradas, científicas, para poder parar e falar como nós vamos sair disso, o que pode sair de legado disso. Enquanto poder público, o que eu até acho que poderia ter sido um legado maior foi a quantidade de leitos de UTI que a gente conseguiu desmobilizar de Covid para o leito geral. mas, se naquele momento eu fosse o ministro da saúde, o que eu faria era habilitar 100% dos leitos. Já é um vazio assistencial em todo o Brasil. Mas, dessa forma, não tem recurso para isso, não tem orçamento para isso, a gente entende. Mas muitos leitos continuaram lá em Valadares, por exemplo, dos 59, ficaram 30. Perdemos 29. É muito leito perdido, mas também é muito leito ganho. Então, eu queria que... Não cabe todo mundo aqui em cima, mas eu queria que o Fabiano, o doutor Gilmar, o doutor Manuel e o Ademar fizessem parte aqui do dispositivo com a gente, aqui em cima, para que a gente pudesse... Após a nossa homenagem no ano passado, eu entrei com um projeto nessa casa de reconhecimento de utilidade pública da Brasília Biomédica, o Recente Instituto, sediado aqui no município de Belo Horizonte. Nós temos uma tramitação legal, está bem adiantada nas comissões, já já nós vamos poder votar isso em plenário. Mas, antes de começar a passar a palavra para que a gente, de fato, vá direto ao assunto técnico que nós queremos aqui hoje nessa audiência, quero fazer uma breve leitura aqui. O grupo de pesquisa The Together Trial, é o resultado de uma parceria entre o Brasil e Canadá, analisou os efeitos de diversos remédios em pacientes com Covid-19. Formado por 19 médicos mineiros, que é de extrema importância essa informação, o grupo é responsável por um dos maiores estudos controlados por placebo da Covid-19, tendo avaliado 11 agentes terapêuticos diferentes para pacientes não hospitalizados. Os pacientes que participaram da pesquisa apresentaram menos intenções e menos complicações com os medicamentos testados, sendo relevante destacar que os medicamentos analisados já existem no mercado e são mais baratos do que os novos remédios criados especificamente para tratar o Covid. Até o momento, o grupo possui quatro artigos publicados nos periódicos JAMA, The Lancet Global Health, The Lancet Americas e New England Journal of Medicine, e em 2022 ganhou o prêmio David Skate, da 43ª reunião anual da Sociedade for Clinical Trials, SCT. Ano passado, realizamos uma reunião especial para homenajar esse grupo, como já disse aqui agora há pouco, e tramita aqui nessa casa, também como eu disse, o reconhecimento de utilidade pública da Associação Brasília Medical Research Institute, que é uma associação civil privada sem fins lucrativos que surgiu através desse grupo de pesquisa. Sem dúvidas, o grupo mineiro, cuja importância é reconhecida internacionalmente, tem obtido relevantes conquistas no combate à Covid-19 e outras pesquisas, sendo fundamental compartilhar com essa casa os resultados obtidos. No mais, doutor Paulo, doutor Wilson, deputado doutor Paulo, deputado doutor Wilson, nós, eu meio que falei com o doutor Gilmar, falei, doutor Gilmar, eu quero apadrinhar, não só como parlamentar, que vai fazer aqui um projeto de utilidade pública, que, quem sabe, lá na frente, com um termo de cooperação junto ao município de Belo Horizonte, alocar recursos para que mais pesquisas sejam feitas em Minas Gerais. e, lógico, eu coloquei o governador Valadares como o centro e de portas abertas para que ele possa fazer, como ele fez lá com o Covid, já tem uma nova pesquisa para começar lá sobre desnutrição, e aí nós vamos deixar para que vocês aí do grupo falem, mas o objetivo principal hoje aqui é sobre os êxitos lá no Covid. e o que eu posso dizer aqui é que vocês podem contar com o meu mandato, contar com o meu trabalho aqui nessa casa e, claro, além de pesquisa, fazer interlocução junto à Secretaria de Estado, junto ao Ministério, junto a essa Comissão de Saúde, para que nós possamos, quem sabe, tendo toda a tramitação técnica legal feita, algo em algum momento virar política pública estadual, que é para isso que nós estamos aqui hoje. ficar só lá no privado, só na entidade sem fins lucrativos, em algum momento, pelo tamanho de investimento que precisa ser feito, talvez tenhamos que fazer alguma política pública estadual e essa comissão, e passa por essa comissão, e eu quero contar com os colegas que nós possamos ter esse apoio. Mas, bom dia, vamos para o que interessa, eu quero aqui começar passando a palavra para o doutor Gilmar, e aí, a parte do senhor, nós vamos aqui, passando para os demais. Bom dia a todos, bom dia à Comissão de Saúde, e aqui eu faço essa deferência a vocês, na figura dos eminentes deputados, doutor Wilson, doutor Paulo, e Enes, grande amigo, desde o início da pandemia, em 2020, e amizade essa que vem se estreitando cada vez mais. e agradecendo a presença de todos e dessa fantástica oportunidade, onde nós, por obra, eu diria, não do acaso, mas de Deus, nós conseguimos fazer um trabalho onde muitos colegas competentes falharam. e nós não nos julgamos melhores do que os outros, muito pelo contrário, um grupo mineiro, sonhador, e conseguimos alçar voos que nem imaginávamos durante a pandemia. E aqui a gente mostra como que a ciência pode ser um ativo importante das políticas públicas e do Estado. Nós vimos isso durante a pandemia com as vacinas, o protecionismo vacinal, e quem tem conhecimento, know-how e tecnologia tem um diferencial muito grande em termos de políticas e de Estado. Eu gostaria, por gentileza, que projetasse, iniciasse a projeção dos slides. Vou apresentar aqui brevemente, vou tentar ser o mais rápido possível, para falar sobre o que nós fizemos em termos da COVID-19. É possível os slides? Os slides? Eu tenho. Eu mandei naquele resposta do formulário que tem o link para colocar os artigos. Você quer o que eu... Doutor Gilmar, a minha sugestão é que o senhor passe a palavra para algum colega, para o Ademar, para o Fabiano, para o doutor Manuel aqui. Enquanto a gente resolve o problema técnico. Enquanto elas organizam o slide. Vamos ouvir, então, o Fabiano, o representante do governo do Estado e da FAPMIC. Bom dia a todos. Hoje eu vim representando o professor Carlos Alberto, que tinha um outro compromisso, então agradeço o convite em nome dele. o tema é absurdamente importante, principalmente para a FAPMIC, que é a agência de fomento à pesquisa do Estado. Durante a pandemia foi um especial desafio para a agência, porque era uma novidade para todo mundo e a agência foi muito demandada, porque precisava-se de pesquisa, precisava-se de informações sobre a doença, precisava-se de informações sobre como que fazia-se testes disso, vacinas. Então, a FAPMIC, na época, lançou dois editais específicos de COVID para tentar atender esses anseios e, desde então, já foram financiados mais de 25 milhões de reais em pesquisas de COVID. Obviamente, não todas em saúde, depois de passar da pandemia, já temos pesquisas sobre os impactos da pandemia para setores econômicos, educacionais e psicológicos. Foram 160 projetos apoiados. Então, isso demonstra que, quando a academia é solicitada a responder uma demanda específica da sociedade, ela responde. Nós tivemos um grande aumento de produções científicas à época sobre COVID, houve realmente um boom, foram mais de 500 mil publicações científicas nos últimos quatro anos sobre COVID. isso representou, na época, 4% da produção mundial era relacionado à COVID. E tudo isso também só é possível porque existe um investimento duradouro em pesquisa, porque os laboratórios que conseguiram fazer os testes, conseguiram fazer hoje a vacina, eles estão financiados há vários anos por instituições, tanto estaduais quanto federais. Então, demonstra que pesquisa é um efeito contínuo. Não pode ser pontual e específico, ele precisa ser contínuo e duradouro. É isso. E ouvir o projeto e colocar sempre a Favemiga à disposição. A gente tem várias chamadas, vai ter uma chamada de PP-SUS esse ano, que são pesquisas para SUS, então, convidar todos os médicos, pesquisadores a dar uma olhada na chamada, que pode ser bem proveitosa, se não para a COVID, para os outros experimentos. doutor Manuel? Bom dia a todos. Deputado Enes Cândido, deputado Wilson Batista, deputado Paulo Ferreira, ilustre membro dessa comissão, senhores e senhoras representantes do povo mineiro, senhores e senhores presentes nessa cerimônia, familiares, amigos, alunos do homenageado, prezados funcionários dessa casa, meu prezado professor Gilmar Reis. O insigne cientista Louis Pasteur lavou uma máxima em que dizia que a ciência não tem pátria. Se isso é verdade, se a ciência deve se destinar ao bem de todos, ao progresso da humanidade, os cientistas, porém, devem ter pátria, não devem ficar alheios ou distanciados da realidade em que vivem, descompromissados com as necessidades sociais. Isso também deve se dar com nossas instituições de ensino superior e de fomento científico. essa tem sido uma característica dessa casa do povo mineiro, como bem demonstra a iniciativa de organizar essa reunião. Doutor Gilmar, após cumprir um longo e meritório caminho de formação e excelente produção científica, especialmente no campo do estudo e da superação dos problemas relacionados da Covid-19, voltou-se para o estudo das doenças e agravos da saúde mais prevalentes em nosso meio, especialmente em busca de solução, soluções para as doenças negligenciadas que nos afligem à desnutrição infantil, à doença de Chagas, às leishmanioses. Esta justa homenagem a este jovem, profícuo e compromissado por pesquisador, tem um alcance e um mérito ainda maior, que é o de indicar o compromisso dessa Casa e de nossos legisladores com a superação de nossas endemias que fragilizam o nosso povo e toldam o nosso desenvolvimento. A Academia Mineira de Medicina, aqui representada, agradece a distinção do convite e rende suas justas homenagem a esta Casa e ao brilhante homenageado, nosso confrade, doutor Gilmar Reis, na confiança da continuidade de suas virtuosas jornadas. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. doutor Adhemar Figueiredo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa e a presidência dessa comissão, doutor Wilson. Contemporâneo, contemporâneo não, mas pelo menos lá da UFJF, nós somos recentes na gestão da universidade, mas no campus de governador Valadares. Doutor Paulo Enes, que é nosso representante específico de Valadares, agora está atuando em todo o Estado com êxito e trazendo novos projetos que abarcam todo o Estado. Aos nobres colegas e convidados. Eu queria passar um pouco uma visão de um município que recebeu como sede um dos polos para a pesquisa do Covid-19. E o que isso significou para o município que vai muito além de uma pesquisa? Primeiro, por iniciar uma questão acadêmica, tirar um pouco o estigma que pesquisas médicas sérias, muito bem feitas e muito desenhadas, podem ser realizadas em qualquer município e de qualquer tamanho. Isso é uma barreira talvez muito mais de discriminação nossa, mental, em achar que municípios pequenos e interiorizados não podem ser sede de pesquisa. quem avalia e quem lê pesquisas publicadas em todo o mundo vê que grandes pesquisas e grandes referências nossas foram feitas em municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, quando nós levamos isso para governador Valadares, a primeira pergunta foi como Valadares vai sediar uma pesquisa COVID? Aqui é uma cidade de 250 mil habitantes. Eu falei, aqui é uma cidade até muito grande para pesquisa, onde nós temos uma população que está sofrendo e está morrendo. Por que não ser a sede? E não revolucionou só esse pensamento, a pesquisa e o grupo Together não revolucionou só isso, quando estabelece seis polos em cidades não metrópoles. Quebrou esse estigma com pesquisas sérias realizadas no maior nível de reconhecimento em pesquisa mundial. O segundo ponto foi levar tecnologias inovadoras e colocar isso ao alcance da população. Quando trouxemos, por exemplo, um aferidor de frequência cardíaca e um eletrocardiógrafo que é menor do que um celular, que não era autorizado, inclusive, no Brasil. Conseguiu sua autorização especial para uso na pesquisa. Posteriormente, foi autorizado. Hoje, nós vemos, por exemplo, em unidades do SAMU, em unidades básicas de saúde, a dificuldade que é ter um eletrocardiograma. O município hoje ficou com 100 aparelhos desses. Todas as unidades hoje, o paciente faz um eletrocardiograma na hora, na frente do médico, com um aparelho moderno. Aparelhos de pressão, insumos, EPIs, testes de COVID-19, foram fornecidos quando o município e a Secretaria de Saúde, na maioria desses lugares, não tinham ainda se estruturado para conseguir esses benefícios. e o fornecimento contínuo desses insumos. Serviu também para a educação da classe médica local. Como a gente estava em uma pandemia, não sabiam como fazer um avestimento adequado de um EPI. Quando passamos pelo treinamento da pesquisa, divulgamos e replicamos isso. Então, daí a importância do que é a interiorização e a desmistificação de uma pesquisa de qualidade no território brasileiro, especificamente no território mineiro e no interior. Então, daí o poder que o grupo Together fez. É óbvio que o doutor Gilmar vai demonstrar o que isso contaminou, que nós saímos de seis polos hoje e multiplicamos isso. Por quê? Simplesmente outros médicos e outros lugares entenderam que é possível. E o reconhecimento mostra isso. Nós temos que, de uma forma rápida e com a ação dessa casa, a ação dessa comissão, começar a divulgar e começar a romper essa barreira que nós temos de achar que pesquisa tem que ser feita em algum grande polo, por algum grande centro. isso tem privado de descobertas e privado de trazermos novos elementos, novos medicamentos e novas condutas para a população que está realmente precisando. Muito obrigado. a doutora Daniela, médica dermatologista. Direito de palavra e também suas considerações. Bom dia a todos. Eu tive o prazer de participar dessa pesquisa com o grupo Together. Tudo começou muito repentinamente no nosso grupo. A gente nem imaginava como que o grupo ia crescer, a pesquisa ia crescer. Começou eu, Gilmar, Eduardo, na tentativa de tentar esclarecer vários fatores de tratamento. E acabou que a gente conseguiu escrever essa pesquisa, desenvolver esse projeto que cresceu bastante. Eu tenho muito orgulho mesmo de ter participado dessa pesquisa, porque foi um crescimento pessoal muito grande. Obrigado. Doutor Eduardo, médico cirurgião cardiovascular. Estava nem esperando que eu ia falar. Na verdade, é o primeiro cumprimentar a todos presentes. Eu acho que realmente trazer isso para o legislativo é muito importante. Acho que nós temos que criar políticas públicas importantes na pesquisa no Brasil. Acho que a gente é muito carente em pesquisa. A gente considera a pesquisa coisa de faculdade, coisa desonerosa, que não vale a pena a gente participar. E, dentro de pesquisa, a gente produz muito. A gente produz patente, a gente produz royalties, a gente leva muita coisa para o Estado, que eu acho que é muito importante. Inclusive, a gente pode até falar que a primeira medicação barata para tratamento de COVID veio desse grupo. Isso partiu, igual a doutora Daniela falou, de uma conversa que a gente teve, na verdade, um desespero. A gente precisava de descobrir alguma coisa nova para tratar uma doença que estava matando bastante no mundo inteiro. Começou na China, foi para a Itália, e a gente vendo com os colegas virologistas, porque eu sou imunovirologista, além de ser cirurgião cardíaco, meu doutorado em imunovirologia, a gente vendo os colegas na Itália sofrendo com isso, o negócio vindo para cá e o que a gente ia fazer. Aí eu conversei com o Gilmar, que tem uma experiência vasta em trial clínico, eu falei, Gilmar, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que criar, nós temos que bolar uma ideia. E o Gilmar falou assim, então, Odô, fica você com a pesquisa dentro do hospital, a gente dividiu tarefas, e eu vou ficar com a parte saúde pública. E a parte que ele pegou foi a parte que a gente, na verdade, graças a Deus, acertou, que era onde a gente conseguia resolver, porque eu estava dentro do CTI, dentro do hospital, e a gente deixou até de lado, a gente estava com o trabalho tentando aprovar na Conep, aquela correria danada, porque um monte de gente aprovando coisa, inclusive até conversamos com a Fapemig, que na época era o Beirão que estava na presidência, conversei com ele na época também, e acabou que, graças a Deus, com todos os percalços, deu certo, acho que a gente acertou, na verdade, o Gilmar teve a estrela de acertar onde seria o melhor lugar para a gente mexer com o tratamento de Covid. E, a partir daí, a gente veio as grandes publicações que a gente conseguiu, e pensar agora mais para frente de a gente realmente mexer com a Fapemig bastante, acho que com a parte de legislação, a gente tem que ter, a gente tem que criar novas regras, novas formas de a gente trabalhar, acho que essa conversa que a gente está tendo aqui vai ser muito proveitosa. Obrigado. Doutor Leonardo, cansado. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu acho que os colegas já falaram muito do que a gente precisa falar aqui, mas eu queria reforçar uma coisa que é fundamental, que é a necessidade de a gente ampliar recursos para pesquisa. Essa pesquisa, ela surge também, o Gilmar vai falar disso, mas de um desespero por recursos, e a gente foi procurar recurso lá fora, porque aqui não tinha recurso para pesquisa, recurso para pesquisa estava ausente, e a gente teve que buscar esse recurso lá fora. Então, eu acho que uma das outras coisas que a gente tem que ter um olhar muito sereno, mas, ao mesmo tempo, sério, é esse olhar para pesquisa e a questão de soberania nacional. A gente precisa, assim como os insumos em saúde que faltaram aqui, faltaram, porque não era enxergado como uma questão de soberania, o próprio recurso para pesquisa, é uma questão de soberania, a gente não pode depender dos outros, assim como não poderíamos depender de um material que pousou nos Estados Unidos, ficou lá e não veio para cá, porque a gente não produzia nossos equipamentos de proteção, da mesma forma, é a questão da pesquisa. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu gostaria que saísse dessa reunião, é uma percepção de que a Assembleia, os governos, os ministérios, as secretarias, todos eles têm que ter um olhar atento para a pesquisa, porque isso faz diferença e nós somos um país que temos um potencial para pesquisa. Obrigado. Minha colega enfermeira Luciene. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e parabenizar por essa Comissão de Saúde com a discussão de um tema tão relevante. E eu faço das minhas palavras a do professor Leonardo. Acho superimportante essa discussão e a questão do recurso financeiro para a pesquisa. Eu sou aluna de doutorado. A gente verifica que o Brasil, ele tem profissionais capacitados, a gente tem uma estrutura voltada, que a gente consegue desenvolver a pesquisa e a gente tem um sistema ético-regulatório muito bom. Então, a gente precisa focar, valorizar os pesquisadores, toda a estrutura que a gente tem. E eu acho que a nossa pesquisa, o nosso grupo, ele se consolidou e ele trouxe, apesar de todos os desafios, muitos bons frutos. Então, tenho muito orgulho, parabenizo todo o grupo, principalmente o doutor Jumar, e espero que seja um divisor de águas para que a gente possa, nós já temos, doutor Jumar, outras pesquisas em desenvolvimento e a gente pretende ter sucesso com elas igual a gente teve com o COVID. Muito obrigada a todos. Vou passar para o doutor Paulo aqui. Pessoal, gostaria de pedir permissão para poder sair, eu tenho outro compromisso agora, deixar aqui para vocês, hipotecar todo o apoio, a pesquisa, como foi dito aqui, temos que juntar a pesquisa, que parece uma coisa de outro mundo, eu também sou aluno de doutorado, a gente sabe como é que é, e temos que trazer, sim, a pesquisa para próximo da população. E nada melhor que a Casa de Leis, onde ficam todos os holofotes, e trazer para cá e tentar, na medida do possível, caminhando, unir a pesquisa com o poder público, onde estão, de fato, os recursos da própria população, que serão os maiores beneficiados. Eu agradeço o deputado Enes Cândido, o deputado Batista e todos os doutores médicos aqui, e a gente está à disposição na Comissão de Saúde. Muito obrigado e tenham um bom dia. Eu que agradeço, doutor. Maria Isabel, farmacêutica. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, doutor Gilmar. Eu faço aqui as palavras que todo o grupo já fez, foi um prazer participar do grupo, um grupo de pesquisa sério, onde a gente enfrentou diversos desafios, mas, graças a Deus, tivemos bons resultados e hoje estamos aqui. Obrigada. Neto. Vou voltar a palavra para o doutor Gilmar. Parece que a apresentação já está no jeito. Vamos lá. Obrigado, deputado Enes. Bom, gente, nós estávamos no lugar certo, no momento certo, na hora certa, não sabíamos e nem sabíamos até agora se nós éramos as pessoas mais adequadas. Mas tentamos fazer o nosso melhor e a pesquisa é assim, a gente sempre tem que tentar dar o melhor e a hora que acaba, a gente já vem com outros desafios, bola para frente. Quando o deputado me convidou para vir aqui, eu falei, uai, mas você acha que é importante ouvir? Porque nós temos outros projetos. Não, vamos lá, você vai falar do seu projeto, porque é importante, porque nós precisamos conhecer isso melhor. Então, aqui estamos. Foi um trial que, a princípio, o doutor Eduardo e o doutor Daniela, no dia 11 de março de 2020, o dia que a Organização Mundial do Saúde declarou a emergência pandêmica mundial, eles me ligaram por volta de meia-noite, a gente já sabendo que a PUC ia parar as atividades no dia 15 de março, e foi a primeira entidade no Brasil que interrompeu as atividades, e nós começamos, então, me estimulando muito a fazer um projeto para a COVID-19. Até então, eu sou um metodologista científico de pesquisa populacional em cardiologia, que é o meu foco. O que eu vou fazer no meio de uma infecção, numa pandemia? Logo, eu sou intensivista também, coordenei CET há muitos anos, eu percebi que as complicações elas tinham muito a ver com a resposta inflamatória sistêmica grave, isso em 11 de março, quando não se falava disso na COVID-19. Nós, então, pensamos, sabendo da luta nossa na terapia intensiva com a síndrome da angústia respiratória do adulto, nós pensamos, não, nós temos que tentar evitar o paciente chegar nesse ponto, porque a alteração imuno-inflamatória é gigantesca, e dificilmente medicamentos fazem efeito nessa fase, como a gente já estava tarimbado nos estudos de sepsis. Nós fizemos esse projeto em tempo recorde, em menos de 12 dias o projeto estava desenhado, e aqui eu preciso fazer a menção ao professor Lejana Tabani, da Universidade McMaster, ao professor Gurmi Singh, imunopatologista da Universidade McMaster, que me apresentou, ambos apresentaram, o professor Edward Mills, e nós começamos, nós três, a aprimorar esse protocolo e submetemos a CONEP, a qual teve a aprovação também recorde. Em menos de 15 dias, a CONEP tinha emitido a carta de aprovação do estudo. Fizemos um ensaio clínico dentro daquilo que é possível no Brasil, focado para a nossa preocupação, como o doutor Eduardo falou, o que estava acontecendo na Itália, preocupou muito a nós que lidamos com o sistema único de saúde, nós imaginávamos que ia ser um maremoto de proporções inimagináveis naquela ocasião. Então, nós fizemos um ensaio clínico simples, rápido, dentro das premissas do sistema único de saúde, sem ocupar horas de trabalho, que já é... os profissionais de saúde já são sobrecarrelhados com inúmeras tarefas, e criando uma estrutura e pensando como nós vamos manter a integridade e a qualidade de uma pesquisa, como precisa ser esse tipo de pesquisa, dentro de um sistema único de saúde que está muito fragilizado por causa da pandemia. Então, é uma situação, um desafio muito grande, e aqui eu preciso... Eu não sou o que merece os méritos, são todos que estão junto comigo, e aqui tem a Luciene, e a Isabel, que nos ajudaram a desenhar as soluções que realmente trouxe esse estudo a ser factível e bem executado e com qualidade, que é o que é importante numa pesquisa. Afinal de contas, os pacientes confiam em nós quando eles participam dela. Propusemos um ensaio que nunca aconteceu no Brasil, que é o modelo adaptativo de ensaios clínicos. Ou seja, ao invés de eu estudar um medicamento, eu não vou estudar o medicamento, eu vou estudar a doença. E os medicamentos que podem ser promessores são inseridos como se fosse uma linha de produção, eles são inseridos e nós vamos estudá-los. E aí vem inúmeros desafios metodológicos, estatísticos, que não cabe a gente entrar aqui. E aí a McMaster University, com o professor Lejana Tabani, um dos principais metodologistas de pesquisa do mundo, nos ajudou de como fazer as soluções estatísticas muito complexas, mas como fazer as soluções estatísticas acontecerem. Nós, então, fizemos um ensaio clínico centrado no paciente, a McMaster University é a universidade do mundo referência de estudos centrados no paciente. Então, nós fomos onde o paciente estava na primeira parte da pandemia nos domicílios, não tinham exames, então, o que a gente fazia? Nós fizemos um acordo para fazer os RTS-PCRs na ocasião de um grupo que conseguia entregar esse resultado em 24 horas. E no mundo, nós somos o grupo mais ágil para ter o tempo de início dos eventos para o início do tratamento, no primeiro ensaio clínico. No segundo, no dia 12 de dezembro de 2020, a Abbott lançou a nível mundial o primeiro teste de rápido para a Covid-19 e nós contactamos eles imediatamente e conseguimos, inédito, uma parceria para ter os testes aqui no Brasil, pagando, porque os testes já estavam compromissados já no próximo ano para os países de primeiro mundo. Mas nós conseguimos, felizmente, esta deferência da Abbott internacional e nós começamos a receber os testes e a Anvisa nos ajudou muito nessas várias importações que nós fizemos. E nós montamos em praça pública, montamos em praça pública em várias cidades, ali em Montes Claros, fomos nos aglomerados, fomos em diversas, montamos diversas estratégias para chegar no paciente. apresentamos à comunidade científica o nosso protocolo, aqui na Gates Open Research, que foi uma também das financiadoras iniciais do estudo. O estudo, ele caminhou e aqui, nesse slide, nós tínhamos 14 centros, hoje, se for somar hoje, já tem quase 30, e as cidades, aqui são as cidades iniciais. nós estudamos 13 medicamentos. Nós estudamos medicamentos já conhecidos, nós estudamos medicamentos polêmicos, como hidroxicloroquina, nós estudamos um medicamento que, se no Brasil havia uma mobilização popular para ele, nos Estados Unidos ela era 100 vezes maior, que era a Ivermectina, nós estudamos uma medicação que a comunidade científica estava muito ansiosa por ela, que é o interferon lambda, e estudamos outras associações ao longo desse período, dentro da metodologia que eu havia mencionado. Nossa primeira publicação foi em relação à hidroxicloroquina, ilopinavir e ritonavir. A hidroxicloroquina, nessa época, já havia publicações mostrando que ela não era de benefício, mas uma população de profissionais de saúde, os estudos até então. Aqui nós fizemos mundo real de pronto atendimento, pacientes com síndrome gripal aguda, mostramos também a mesma coisa, como não poderia ser diferente. Então, surgiu a nossa primeira grande publicação, que é a fluvoxamina, até então conhecida como antidepressiva, atualmente utilizada para tratar transtornos obsessivos compulsivos, mas ela possui um outro mecanismo de ação, que aí sim é muito interessante, pelo que se desenhou da pesquisa de bancada da imunoinflamação na COVID, que é o bloqueio dos receptores sigma. E eles são um modulador importante do processo inflamatório nas suas fases iniciais. Então, nós hipotetizamos que esse bloqueio iria modular e controlar essa resposta inflamatória, impedindo a famosa tempestade citocínica, que aí já é muito difícil reverter. esta foi a primeira publicação oficial em uma grande revista internacional de um medicamento que efetivamente reduzia as hospitalizações e mortalidades na COVID-19. Depois disso, aqui está a publicação, está o impacto, essa publicação em um mês ela atingiu um impacto gigantesco, porque foi, até então não tinha nada para tratar a COVID-19, e essa publicação faz parte de mais de 25 entidades públicas que ditam as normas de tratamento em seus respectivos países, inclusive da Organização Mundial de Saúde. Fomos, juntamente com a fluvoxamina, nós também demonstramos, e eu vou mostrar a publicação em breve, que a ivermectina é um verdadeiro placebo no que se tange à COVID-19. Fomos, então, motivos de diversas reuniões a convite do National Institute of Health, que é o órgão de pesquisa máximo público dos Estados Unidos, e ali uma sessão do Congresso americano no dia 17 de novembro de 2021, onde nós participamos da primeira das três que participamos online, e uma sessão, inclusive, muito, eu diria, desgastante para nós, porque, na verdade, eles estavam chamando a atenção do NIH, porque nós, no Brasil, conseguimos dar respostas para uma pandemia, e o NIH, com um bilhão e meio de dólares, não tinha dado ainda alguma resposta que pudesse resultar em alguma mudança de conduta. Fomos, obviamente, convidados pela Fundação Bill Melinda Gates, tive a honra de apresentar os dados do Interferon Lambda numa sala menor do que essa, presencialmente para o Bill Gates, e participamos de três reuniões importantes, essa aqui foi uma delas em 2022, onde nós começamos a mostrar o nosso trabalho. Mas o grande trabalho que realmente gerou um impacto gigantesco a nível do mundo foi esse, publicado numa das melhores revistas, uma das duas melhores revistas médicas do mundo, embora o professor Manuel haja controvérsias, mas o New England é, sem dúvida, estar lá no Olimpo, se ele não é o principal, ele é um dos deuses, e aí nós publicamos os dados da Ivermectina, mostrando que realmente a Ivermectina não tem nenhum papel, é o primeiro ensaio clínico publicado sobre a Ivermectina realmente de metodologia segura e considerada estado da arte, que mostrou realmente que não devia fazer isso. esse artigo, ele é hoje o principal artigo do New England Journal of Medicine de impacto, isso nos seus 153 anos de existência. Ele é um dos cinco artigos de maior impacto na medicina, em todas as publicações de todos os jornais, e eu fico muito honrado com isso, porque saiu aqui de um grupo que ninguém esperaria que fosse gerar tamanho impacto. E nós participamos de inúmeras entrevistas, de inúmeras sessões multilaterais, e fomos também, obviamente, vítimas, sou até hoje, recebo em torno de 10, 15 e-mails, de e-mails ameaçadores, dos grupos antivacina, dos grupos do tratamento precoce, enfim, porque nós realmente desmontamos tudo e não cedemos, não entramos nas discussões que eles queriam entrar. Se as discussões fossem científicas e técnicas, nós estávamos lá, mas discussões outras, a gente simplesmente não entrou. Nós também iniciamos, nós fomos procurados por um órgão nos Estados Unidos, que nos apresentou uma indústria, uma empresa de desenvolvimento de medicamentos, que eles desenvolveram a forma pegilada do interferon, que permite a administração semanal, e aí, o interferon, nós passamos a utilizar uma única injeção, dose única, na COVID-19, logo, tão logo, inicia os sintomas. Esse ensaio clínico é considerado, assim, um ensaio clínico pela academia, o melhor que nós fizemos até hoje, e nós conseguimos reduzir, fazer algo que era impensável nesse momento. aqui já era uma população que já estava em vacinação. Então, três meses depois do primeiro medicamento nosso, surgiu o Paxlovid, que é o medicamento de sensação na COVID-19, que foi estudado em uma população não vacinada, aqui 80% da população era vacinada, e os resultados exatamente iguais ao Paxlovid. E também adotado em vários países, e também nos consensos da Organização Mundial de Saúde, e principalmente os países da Ásia têm utilizado bastante. Fizemos, então, numa parceria com a Oxford University, eles estudaram a budesonida lá, nós, então, fizemos uma parceria acadêmica e fizemos o estudo do braço da fluvoxamina mais budesonida. Por quê? Porque a fluvoxamina da budesonida é muito barato, está aí, acessível, fácil, não tinha nenhum problema a ter. Então, nós fizemos esse ensaio clínico, terminamos ele em 2 de agosto de 2022, quando nós encerramos este braço, nós publicamos no Annals of Internal Medicine, outra grande revista americana, mostrando que reduzem 50% as hospitalizações ou o atendimento em pronto-atendimento que necessita a permanência por mais tempo. Porque, no Brasil, os nossos pronto-atendimentos funcionam como se fosse um mini-hospital, tem lá os seus 30, 40 leitos de retaguarda, às vezes os pacientes ficam lá 4, 5 dias e recebem alta. Bom, então, um ensaio clínico que foi também muito bom e hoje ele é adotado em vários locais. Baseado nesses três artigos e baseado no que a gente via aqui acontecendo da COVID-19, eu fiz um pequeno exercício para trazer para os senhores, ali do Civep Gripe, um ensaio clínico muito bem conduzido, publicado pelos meus colegas pelos meus colegas lá de Manguinhos. Então, eles publicaram, eles têm acesso ao Banco de Dados Nacional, então, eles fizeram essa publicação e os dados de Minas Gerais que estão disponíveis lá na página do coronavírus. Então, esses são os dados nacionais de hospitalização até meados de 2023 de óbitos no Brasil e em Minas Gerais os dados de síndrome respiratória aguda grave e de mortalidade. Eu não tive como ter, foi muito rápido, não tive como ter o acesso da hospitalização. E aqui, um exercício, se a população tivesse utilizado os nossos medicamentos. Então, nós teríamos redução em absoluta de um número muito grande de hospitalizações, de mortalidade e de síndrome respiratória aguda grave. E o que chama atenção aqui é o interferon lambda, que se a gente tivesse essa medicação disponível, a gente que eu digo é o mundo, é uma medicação experimental ainda. Então, se a gente tivesse essa medicação disponível, a gente poderia mudar o curso da COVID-19, se fosse uma medicação de fácil acesso e tivesse esses dados a tempo. Infelizmente, a ciência demora um pouco para dar suas respostas, mas, quando ela dá, ela dá de uma maneira convincente. Nós recebemos o prêmio David Sackett. O professor David Sackett é o pai da pesquisa, é o pai da epidemiologia clínica e é o mentor de todos os grandes pesquisadores em medicina baseada em evidência. ele é o pai, na verdade, da medicina baseada em evidência, uma pessoa icônica no mundo, uma referência na medicina. E nós tivemos a honra de receber esta premiação, foi a 15ª edição do prêmio David Sackett, e nós tivemos lá em San Diego em 2022, que o nosso ensaio clínico aqui no Brasil foi considerado numa votação pelos colegas metodologistas do mundo inteiro como o ensaio clínico que foi o melhor do ano de 2021. O Together Trial é o primeiro estudo adaptativo do Brasil, e aqui eu agradeço muito a Conep, ao trabalho do professor Jorge Venantes, que nós ficamos amigos, ele sofreu muito com processos, com uma série de questões durante a pandemia, mas uma pessoa muito boa, e a Conep fez um trabalho fantástico durante a pandemia, sábado, domingo, madrugadas, emitindo pareceres. Eu tenho parecer que foi emitido três horas da manhã de um sábado. Então, realmente, nós temos que tirar o chapéu. Nós publicamos 41 publicações, não só dos resultados dos braços, mas também das metodologias, dos processos, e aqui eu agradeço muito a nossa equipe, que muitas dessas publicações têm o dedo direto da Isabel, da Luciene, do Eduardo, do Leonardo, do Adhemar e de vários outros. E passamos a ser um grupo respeitado. Estive recentemente em uma reunião na Organização Mundial de Saúde e o editor do New England veio conversar comigo e falou, e aí, como vocês vão fazer agora que a pandemia está acabando? Vocês precisam continuar. E pensando realmente nesta continuidade, nós entendemos que juntos nós podemos mais. por isso que o professor Lejana sugeriu lá em 2020 nós darmos o nome deste grupo de Group Together, porque é um grupo de união, um grupo de parceria, de trabalho multilateral, inclusive, uma grande parceria Brasil-Canadá. Hoje, eu sou professor na Universidade de McMaster por indicação deles, professor à distância. Então, nós fizemos, pensando nisso, em uma discussão, nós fizemos a proposta de criar uma entidade sem fins lucrativos, porque nós somos, a Cardio Research é uma empresa privada, então, a gente, pela legislação brasileira, há muitas barreiras de financiamento público para empresas privadas. Então, nós criamos um instituto que o foco dele é um instituto de pesquisa para avaliar problemas da população brasileira. Nós já fazíamos isso previamente. Com a pandemia, nós tivemos um contato íntimo com mais de 10 mil residências e visitando e vendo os problemas acontecendo. E um dos principais problemas que realmente nos assustou, mesmo trabalhando no Sistema Único de Saúde na ponta, na atenção primária, foi a fome crônica. E ela piorou muito no nosso país por vários motivos que não cabe a gente entrar aqui. Então, nós fizemos um trabalho de campo, as fotos todas são nossas, nós fizemos um trabalho de campo para identificar esse problema, as nossas equipes nas cidades, e nós realmente vimos que a gente precisava tentar ajudar nesse quesito. Mas ajudar como? Nós somos pesquisadores, o que nós vamos fazer? Então, nós debruçamos sobre tudo que existe em relação à segurança alimentar, e nós percebemos que existem alguns gaps importantes, principalmente, nos alimentos saudáveis, e como que eles podem melhorar a condição, não só nutricional, mas inclusive cognitiva, dessas crianças. Porque tudo que a gente tem é focado em ganho e peso e altura, mas nós temos muitas outras questões que são tão ou até mais importantes, como minimizar as doenças neurosensoriais através de uma boa nutrição, como oferecer a oportunidade de aprendizado para essas crianças, e, sem a alimentação adequada e os nutrientes adequados, elas não vão ter essa nutrição e não vão ter esse aprendizado. A fome é um flagelo mundial, quando a ONU foi criada, a primeira reunião global da ONU foi sobre a fome, isso em 1948, e hoje a fome ainda é um motivo de grande preocupação, não só da ONU, mas também da FAO e de vários outros organismos multilaterais internacionais e do Brasil também. No Brasil, nós temos uma em quatro crianças em situação de fome crônica, esse termo não é mais usado, a gente usa insegurança alimentar, a fome crônica é hoje o que nós consideramos insegurança alimentar moderada a grave, ou seja, a criança fica pelo menos seis horas do dia sem ter o que comer, não é ter o que comer, sem ter o que comer, querer comer e não ter como. Então, é um problema muito sério e principalmente nas faixas etárias, nas faixas econômicas menos favorecidas, as crianças sob vulnerabilidade social são as que mais sofrem, são 50% aí. Da mesma maneira os idosos, são duas populações frágeis que nós precisamos das políticas públicas para apoiá-los e muitas vezes, no caso do idoso, o BPC e o seu rendimento de aposentadoria acaba nem sendo utilizado por ele, é utilizado pelo sustento da família e ele acaba sendo relegado muitas vezes como se fosse até mesmo uma prisão domiciliar. Então, nós fizemos dois projetos de pesquisa focando basicamente em como nós podemos através da nutrição, através do suporte nutricional de alto valor nutricional, trazer um pouco de cidadania para essas populações vulneráveis. Então, nós fizemos um projeto que chama Alimentando Sonhos e criamos também um projeto que chama Viver Mais, que é um projeto focado para a terceira idade, com o foco na nutrição de alto valor nutricional pouco oligoprocessada e de de alto valor nutricional e de benefício cardiovascular. Nós temos muitos alimentos no Brasil que podem fazer a diferença para a população. Um deles é a soja, outro é a biomassa de banana. Então, nós fizemos esse projeto, aprovamos esses projetos em comissão de ética. São projetos sociais que têm um cunho acadêmico. Ele não é um projeto acadêmico que vai fazer algo social, é o contrário. E isso é muito raro na pesquisa. A pesquisa geralmente vai em pontos muito específicos e dificilmente a gente tem a oportunidade de criar um projeto de benefício direto social para a população e com os dados gerados a gente oferecer informações para melhorar as políticas de saúde para essa população. Isso é muito raro. E aqui, no caso da segurança alimentar, a gente tem essa oportunidade. E, incrivelmente, esses projetos foram aprovados no meio do ano passado, eu estive em outubro no Senegal, a convite da Fundação Bill Melinda Gates, e vi um projeto utilizando soja e biomassa de banana como suporte alimentar, mas dentro de uma outra condição e uma outra realidade. Ou seja, nós estamos indo no caminho certo, pelo menos, em relação às nossas escolhas iniciais. Esse projeto envolve a confecção de uma mini-usina de beneficiamento de soja e também de uma mini-usina do beneficiamento da biomassa de banana e também de uma panificadora para a gente fazer os diversos produtos, para poder ter uma variedade de oferta para as pessoas, com o mesmo teor nutricional. Nós queremos, no caso do Alimentando Sonhos, estudar 2 mil crianças, no caso do Viver Mais, estudar mil indivíduos acima de 60 anos, em torno de 10 mil pessoas beneficiadas, porque esse tipo de projeto eu não tenho como oferecer só para crianças e só para idosos, eu tenho que oferecer a complementação alimentar para toda unidade familiar, e para cada real que se investe nesse projeto, ele gera 5 reais em benefício indireto, que as famílias não precisam comprar aqueles produtos, o leite e o pão e a carne que pode ser produzida, que é o bife de soja. Aqui nós já temos o projeto pronto, o projeto executivo já está pronto, ele está sendo submetido, nós escolhemos a cidade de Sete Lagoas, mas é um projeto que podemos expandir para outros municípios, estamos conversando com alguns, mas em Sete Lagoas nós já temos a planta pronta, já temos o projeto executivo todo finalizado, ele está em submissão no município amanhã, e aqui é o detalhamento da fachada. O nosso futuro é esse, nós somos acadêmicos, nós preocupamos com os problemas que afligem a população, nós temos um problema sério no nosso país sobre os fatores de risco cardiovasculares, só em cardiologia, 400 mil brasileiros morrem por ano de infarto, então, outros milhares, dezenas de milhares morrem de insuficiência cardíaca, morrem de acidente vascular cerebral, morrem de outras diálise, de insuficiência renal ou crônica, enfim, a gente consegue intervir na atenção primária nesses tipos de risco cardiovascular e, incrivelmente, dados do nosso país, nos melhores centros de atenção primária, mostram que o controle da hipertensão, por exemplo, é só 15%. Os 100 pacientes com diagnóstico de hipertensão que estão na atenção primária, isso em locais de boa qualidade, só 15% estão controlados, dados publicados e aceitos no Brasil. E aí, nós queremos fazer esses projetos sociais com vinculação acadêmica e expansão da rede de pesquisa. Então, eu agradeço muito ao Enes, meu grande amigo, que eu conheci em uma reunião lá no Hospital Samaritano, em Governador Valadares, um enfermeiro, lutador, batalhador, que estava lá, entrando na política e hoje o Enes está aqui nessa casa trazendo a sua experiência, a sua expertise, somando aos novos colegas médicos que também fazem esse trabalho brilhante aí, e nós precisamos realmente de políticas públicas fortes, eficientes e que deem resposta. Eu tenho um nobre professor, que é o professor lá do Instituto Coração, ele fez um projeto de lei que mandou lá para o Congresso, onde 1% dos recursos, e como a gente tem destinação para os conselhos, o projeto é destinar 1% do imposto devido para um fundo de pesquisa, exatamente para financiar projetos de pesquisa para a academia, porque a pesquisa é um ativo, ela é um ativo estratégico muito importante de qualquer governo, como nós vimos aqui, se os dados são utilizados e são capilarizados, como alguns países fizeram isso com os nossos dados, os resultados mudam. Eu agradeço muito e estou à disposição de todos vocês. Excelente. Nós havíamos convidado a assessoria de segurança alimentar da CEDESI, eles não puderam estar aqui, mas eu fiz um ofício encaminhado e, posteriormente, e vou marcar uma agenda para que a gente vá lá na CEDESI, junto, para que eles entendam, seria de grande relevância se ela estivesse aqui, a representante, mas não pôde estar, que já adiantávamos aqui sobre o entendimento desse programa Viver Mais. Infelizmente, o projeto não é Viver Mais, infelizmente, ela não pôde vir, mas nós iremos lá na área administrativa e eu me disponho aí junto com os dois, três representantes de vocês para que a gente possa estartar isso lá. Doutor... Pode falar, pode falar. Oi, Enes, eu quero só pedir a permissão aqui para poder comentar algo sobre a apresentação do doutor Gilmar. Eu entendi de todos aqui o desespero de iniciar uma pesquisa sem financiamento, num momento de muitas incertezas, que foi o enfrentamento da COVID, aparecendo muitas oportunidades, às vezes, de ofertas de medicamentos sem nenhuma perspectiva que iria dar certo e aquilo focava quase que sempre no tratamento da COVID, evermectina, cloroquina, e ficou aquilo durante muito tempo. Então, o Gilmar teve aí essa brilhante ideia de perceber que aquilo não estava tendo resultado e de propor outros ensaios clínicos que realmente chegou a esse ponto de ganhar prêmios internacionais, trabalhos de grande relevância, de impacto científico internacional. E essa questão do financiamento da pesquisa no Brasil que aconteceu e acontece até hoje em todas as instituições que, às vezes, têm até um certo financiamento, mas que não acabam deixando muitas pessoas, às vezes, com boas ideias, com bons projetos científicos, mas sem nenhum financiamento e eles acabam desistindo do seu projeto. Eu mesmo, só não desisti do meu doutorado, que eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo, só concluí o doutorado por insistência mesmo, porque eu tive que pagar dentro de uma universidade federal. Eu paguei toda a parte de estatística, que, como você disse, estatística, você tem que contratar um profissional que entenda, porque os cálculos estatísticos são muito complexos e quem está fazendo a pesquisa não tem condição de fazer isso sozinho. então eu tive que pagar uma professora da Universidade Federal para ela fazer, me ajudar na conclusão dos meus dados científicos. Fora o próprio material meu da pesquisa, eu paguei também para o laboratório com recurso próprio, eu tive que pagar toda a análise patológica do meu projeto científico. Então, praticamente, eu financei todo o meu doutorado para eu poder concluir, porque também já tinha feito todos os créditos, já tinha cumprido aquela rotina toda e não ia abrir mão de concluir o doutorado. Então, é isso aí. Às vezes, para você concluir um projeto seu de pesquisa, o financiamento tem que ser próprio. Então, eu acho que vocês superaram isso, acredito que de outras formas, e agora está migrando para um outro assunto que é extremamente importante. Assim como o COVID naquele momento ameaçava a grande maioria da população, a fome crônica também, eu acredito que ameaça milhares de pessoas, ameaça não só na infância, mas ameaça o futuro também dessas crianças. Eu acredito que uma criança desnutrida tem a absoluta convicção que a manutenção dela na escola, o aprendizado dela, tudo vai ser comprometido. É o futuro dela que vai ser comprometido, e aí, às vezes, a gente depara com pessoas adultas e você não entende por que a pessoa está quase que vivendo como um zumbi entre as pessoas, e às vezes a causa foi a fome crônica. Então, eu acredito que essa sua missão agora de tentar demonstrar isso em políticas públicas, para que a gente também faça uma legislação mostrando que, às vezes, enfrentar, gastar, nutrir essas crianças vai ter muito mais impacto do que você ficar investindo em medicamentos caríssimos, e a gente vê isso. na oncologia, por exemplo, a gente vê lançamento de medicamentos novos todos os anos, e quase assim, sem modificação nenhuma da droga que estava sendo usada. Eles mudam o radical na droga, mudam o nome da droga e voltam como uma droga nova, 50 vezes mais cara do que a outra droga, e quase que com o mesmo resultado. Eu vejo isso no dia a dia da oncologia. Todo ano, todo o Congresso, tem um laboratório lá com uma droga diferente, muito mais cara, que, para ter acesso, tem que judicializar, e os médicos acabam, às vezes, judicializando aquela medicação caríssima, e o governo, às vezes, tem que pagar, o secretário de Saúde, o município, o Estado, o governo federal tem que pagar essa droga caríssima. Enquanto que nós podemos, às vezes, mudar o futuro de milhares de pessoas com gastos muito menores como esse que acabou aqui, alimentando adequadamente pessoas que, às vezes, não têm realmente o que comer. Eu que sou político, mas o Enes talvez conhece bem a minha trajetória política, eu sempre fiz as minhas campanhas andando nos bairros, entrando na casa das pessoas. E quem faz esse tipo de campanha, você percebe que, realmente, tem pessoas que não têm o que comer, às vezes, a água não é potável, às vezes, nem um local adequado para tomar um banho as pessoas têm. Isso ainda é muito frequente aqui no nosso Estado e no Brasil. Então, eu acho que essa sua ideia, eu acho que Deus está te iluminando, porque você saiu de uma pesquisa da COVID para uma outra totalmente diferente, que é investir e tentar buscar soluções para a fome crônica. Então, eu quero aqui parabenizar, viu, Gilmar? Também foi uma oportunidade muito grande para mim conhecer todo esse trabalho do Together. Então, mais uma vez, parabenizar a Evelyn Scandido por essa sugestão da audiência. E vamos caminhar aqui dentro da Assembleia. Pode contar com a Comissão de Saúde para que a gente possa construir alguns projetos nesse sentido aqui na Assembleia, para amparar todo esse seu conhecimento e fazer com que isso tenha uma ressonância, uma repercussão aqui dentro da Assembleia. Eu acho que a Assembleia precisa de caminhar com esses conhecimentos científicos, porque, na política, às vezes, as decisões são muito em cima do que uma pessoa acha, do que a outra acha. acaba sendo aquele o achismo de cada pessoa. E aqui eu acho que a gente tem que conviver mais com as pessoas que estão aí cientificamente mostrando os caminhos melhores para que as políticas públicas possam ter o seu resultado. Parabéns, doutor. Doutor Mário, eu só queria fazer aquelas considerações. muitas vezes as pessoas falam vou ser breve, a gente até treme, mas se eu vou ser breve, mas eu não queria, eu queria agradecer primeiro o senhor me dar esse espaço, porque eu acho que é preciso reforçar alguma coisa que foi muito bem falada e agora mesmo o deputado Wilson Batista colocou mais um ponto da mais alta importância da maior relevância aqui no nosso meio. Primeiramente, esse grupo, o doutor Gilmar falou que ele ganhou, o grupo ganhou o prêmio de melhor ensaio clínico de uma instituição que é o pai da pesquisa clínica, da epidemiologia clínica, doutor David Sackett. Esse prêmio não é para qualquer um. Ele falou mais uma coisa, aquele trabalho que foi publicado no New England é, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto, era um dos cinco maiores. Agora, é o trabalho de maior acesso em toda a história do New England Journal of Medicine, que é uma das maiores revistas do mundo. Então, esse reconhecimento, esse grupo publicou em 11 meses três trabalhos, três trabalhos ou quatro trabalhos nas melhores revistas mundiais. O que isso quer dizer? É que é possível fazer pesquisa de qualidade no nosso meio. O Brasil, nos últimos 50 anos, alcançou nível de excelência. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa é uma pesquisa que envolve, que foi feita dentro de uma pandemia e encontrou recursos com muita dificuldade e muito empenho, encontrou recursos mundiais, porque interessava a todo mundo. Nós temos doenças autóctones, nós temos doenças endêmicas, nós temos doenças negligenciadas. Nós podemos fazer mais e melhor. A FAPEMIG é um patrimônio do povo mineiro. A FAPEMIG tem a cada dia, cada dia a mais se empenhado no estudo e na busca da superação desses problemas. A Assembleia Legislativa tem apoiado, mas nós podemos fazer a mais. não é só a Assembleia e a FAPEMIG, também a universidade, todos nós. Então, a busca dessa superação das doenças autóctones endêmicas deve ser de nossa responsabilidade. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Eu queria, mais uma vez, reconhecer e louvar o orgulho de nós termos esse grupo e o doutor Gilmar no seio, quer dizer, como produto da nossa universidade e dentro da Academia Mineira de Medicina. Com o apoio adequado, nós podemos fazer mais e melhor uma ciência voltada para isso. Eu citei doutor Wilson, é uma parte também extremamente importante, doutor Wilson, como todos nós sabemos, é a questão da exploração da biodiversidade. Como foi falado pelo doutor Leonardo, pesquisa voltada para a nossa realidade é caminho de independência, é caminho de soberania, é caminho adequado para encontrar esta soberania e o progresso. Então, muito obrigado por esse espaço adicional. Finalizando já, eu queria só fazer um pedido de público aqui ao Fabiano, que leve lá para o nosso presidente Carlos Alberto, o que foi visto aqui e a seriedade desse grupo, para que a FAPMIG receba esse grupo lá e nos ajude também nessa interlocução junto à CEDES, se juntar a CEDES e a FAPMIG, com certeza, doutor Wilson, nós vamos conseguir trazer com que esse projeto dessa nutrição para essas crianças saiam do papel e possam não só em Sete Lagoas, mas em Valadares, em grandes municípios e municípios pequenos também, porque não ficou dúvida aqui para ninguém quem está nos assistindo e quem está aqui nessa mesa, e eu acho para vocês que são participantes do grupo, que há pessoas sérias à frente de tudo o que está acontecendo aqui. Ninguém aqui está brincando de fazer pesquisa, ninguém aqui está brincando de querer, por ego, estar publicado em uma revista mundial. O que nós estamos querendo aqui é saber se a Dona Maria ou o Sr. João, na hora que chegar lá na porta, vai ter acesso e se a criança e esse dado ali de cada quatro crianças, uma está dentro dessa perspectiva de estar crônica ali do acesso à comida, ao alimento. Então, o meu pedido que você, Fabiano, leve lá o Carlos Alberto, esse pedido nosso aqui, da casa, eu vou documentar isso, é claro, e que brevemente ele possa receber. Talvez eu nem precise estar presente, mas se tiver que estar, eu quero estar, para que nós possamos não só fazer uma audiência e ficar isso aqui registrado aqui nos anais da casa e o deputado fez audiência, deu espaço, além de espaço, é muito mais do que espaço. Eu vou sair daqui e meio dia eu tenho um almoço ali no meu gabinete. Estão todos convidados, diga-se de passagem. Mas e essa criança lá em Sete Lagoas, no bairro que vocês estão explorando lá, ela tem o que comer meio dia? É sério, e por isso nós estamos aqui. E como o deputado doutor Wilson falou, o meu estilo de campanha é idêntico ao do senhor. Esses dias a minha esposa para finalizar aqui falou assim, eu queria levar os meninos lá na África. Eu falei, não, nós vamos levar ali no bairro tal, lá em Valadares. Eu falei, mas por quê? Porque a África está aqui também. É a realidade do meu município. Existe em alguns bairros lá em Governador Valadares a mesma realidade que ela queria levar meus filhos para ver ele lá. Eu falei, não precisa não, nós não vamos nem gastar para ir lá na África. Ela tomou um choque com a minha resposta. Ela falou, é que você tem razão, porque ela participa da campanha e ela lembrou de alguns momentos que ela já passou comigo. No mais, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado aqui à comissão de nos permitir presidir. O doutor Wilson continuou conosco aqui até o final. O doutor Paulo não pôde ficar porque tinha compromisso. A todos que nos assistiram. Que nós não possamos somente fazer aqui uma audiência e sairmos daqui de fato com os encaminhamentos necessários para que nós possamos lograr êxito logo, logo. E vocês voltarem aqui para nos contar experiências exitosas deste novo projeto. Muito obrigado, bom dia, obrigado. E a reunião, eu vou devolver a presidência ao titular da comissão para que nós possamos finalizar essa reunião. Obrigado, bom dia. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os participantes e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado.